Muito bem, aventureiros! Hoje é o grande dia! Atenção! Por que vocês estão dormindo? Porque os nossos olhos estão fechados! Ha, ha, ha! Muito engraçadinho, aventureira Cat Chup! Vocês sabem muito bem que hoje é o grande dia! Finalmente você vai me pedir em namoro? Sim! Não! Não, é claro que não é isso! Hoje é o grande dia do nosso treinamento para salvar a cidade dos vilões! E vocês estão dormindo! Por que tem que ser tão cedo? Pedro! Por que os vilões não tem hora para atacar? Olha só! Se um vilão resolver atacar a cidade de madrugada, o que você vai fazer? Pedir para ele voltar mais tarde! É claro que não! Você vai lutar contra ele! Mas com o sono que eu vou estar, eu vou é perder! É exatamente por isso que vocês precisam de treinamento! Ei, público super jovem! Se vocês também querem se tornar grandes aventureiros e treinar com a gente, deixa um like no episódio de hoje! Bora, pessoal, para a cidade! Vamos lá para o pátio da cidade começar o treinamento! Vai! Levanta! Anda! Um, dois, feijão com arroz! Três, quatro, feijão no prato! Cinco, seis, molho inglês! Sete, oito, comendo biscoito! Nove, dez, comendo pastéis! Bora! Treinar! Pátio da cidade, todo mundo! Fandinha, feliz aniversário! Ai, papi, você lembrou! Não precisava! Ah, se não precisava, então eu vou devolver! Me devolve isso aqui! Eu adoro presentes! Esse é especial! Eu comprei do vendedor da Floresta do Perigo! Ai, que legal! O que será que é? Uma varinha mágica nova? Não! Ah, então... Então... Só pode ser um avião! O quê? Como ia caber um avião aí dentro? Olha, cala a boca e abre logo! Tá bom, tá bom! Ai, eu tô muito animada! Um livro? Na verdade, é um diário! Pra você escrever todos os seus segredos! Que presente horrível, Vamp! Você sabe muito bem que eu não sei escrever! Calma, pandinha! Eu posso escrever pra você! Tá bem, tá bem! Vamos tentar! Pode começar! Querido diário, eu queria que o aventureiro azul virasse uma galinha! Lucas, por que a gente tem que usar essas roupas? Porque eu quero que vocês pensem igual esses super-heróis! Mas o Hulk não pensa! Ele só sai destruindo tudo com a super-força! Ah, então era pra Jessie estar de Hulk! Ei, você acha que eu me pareço com o Hulk? Não! Bom, chega de conversinha e vamos começar o treinamento! Lucas, o que você tá fazendo? Eu acho que esse é o treinamento! A gente vai ter que imitar uma galinha? Ah, mas é divertido! Tá, né? Tá, né? Atenção, mamães e papais! Chegou o novo álbum de figurinhas da Lucas Tum com fotos dos personagens na vida real! Tem os aventureiros! Tem escola fantástica! E muito mais! O álbum vem com pôster pra colar no quarto das crianças. E vem com a coleção de tic-tuns pra brincar com amigos e família! Já imaginou voltar à época de bater bafo e jogar tic-tun? Lucas Neto e sua turma saíram da internet e entraram no álbum de figurinhas! Esse é o álbum mais completo de todos, porque tem todos os personagens com fotos reais! O legal de ter um álbum de figurinhas é que você coleciona as figurinhas e se diverte, tudo ao mesmo tempo! Agora é hora de abrir figurinha! Eu espero que o álbum de figurinhas da Lucas Tum divirta a família de vocês! E que as crianças larguem um pouco o celular pra poder colar figurinhas com a família! São muitas figurinhas brilhantes! E esse álbum de figurinhas existe de verdade! E você já pode encontrar esse álbum de figurinhas da Lucas Tum nas melhores bancas de jornais, supermercados e livrarias do Brasil! Ou pelo site lucastumlivros.com.br E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum! Espere aí! Você está me dizendo que vendeu o diário errado? Sim! Quando eu entreguei o diário pro Vamp, eu entreguei o diário errado! Era pra eu ter dado esse daqui! E qual a diferença de um diário pro outro? Bom, esse daí é o famoso diário mágico da Cidade das Sereias! Diário mágico! Sim, tudo que se escreve nesse diário azul, acontece na vida real! Vem, a Vamp! Varinha mágica, use o seu poder para me obedecer! Pondinha, isso é incrível! Com esse diário podemos derrotar os aventureiros! Eu quero comprar esse diário! Não vai dar! Ele já está reservado para a Princesa Malva! Eu pago o dobro! Negócio fechado! E agora, pandinha, o que você quer que eu escreva no diário mágico? Ah, deixa eu ver... Escreva para os aventureiros começarem a comer árvores! Você vai translar eles! Perfeito! A comer árvores! Então, Lucas, a gente já pode parar de me tomar galinha! Esse treinamento está muito estranho, Lucas! E aí, aventureiros! Eu estou ficando com fome! Ah, e eu também! Acho que a gente pode comer umas árvores por aí! Hum, uma planta bem verdinha! Árvores? Árvores devem ser deliciosas! Ei, vocês já ficam do piradinhos? Não se pode comer árvores! Ah, eu acho que se colocar um pouquinho de molho de tomate, talvez fique bom! Vamos comer todas as árvores do mundo! Vamos, vamos, vamos! Hum... Ah, eu acho que... Tebaus! Não sei... Vamos... 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 Dora, eu não acredito nisso. O Diário Mágico realmente funciona. Finalmente deu as chances de derrotar os aventureiros. O que você quer que eu escreva agora? Escreva para eles começarem a lutar entre eles. Isso vai ser demais. Isso vai ser demais. Atenção mamães e papais. Chegou o boneco do Aventureiro Azul na versão Super Foca. O super herói brasileiro mais amado das crianças agora tem boneco e ele vem junto com uma pedra do poder do Aventureiro Azul. Mas o boneco do Super Foca também precisa de amor. Então, para ajudar chegou a nova boneca da Aventureira Vermelha versão Super Sereia. Essa boneca também vem com uma pedra do poder da Aventureira Vermelha e chegou para cuidar do seu irmão atrapalhado. O boneco do Super Foca e a boneca da Super Sereia existem de verdade. E vocês encontram nas melhores lojas de brinquedos do Brasil. Os dois brinquedos são articulados e tem 27 centímetros de altura. Use a imaginação e a criatividade para brincar com as crianças e até mesmo sair um pouquinho do celular. Espero que curtam. O episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Eu não acredito que você vendeu meu diário para aquela bruxa fedorenta. Calma, Princesa Malva. Eu posso conseguir outro diário mágico para você. Mas eu quero aquele diário e não outro. É, mas ela me pagou muitas moedas de ouro. Sabe como é, né? Papai! Ai, não! É um tubarão vapor! Ele vai acabar com você! Mas ela me ajuda sempre. Tá машinha. Mas ela vai acabar com você. Tchau. Nós vemos aí... . . . Não, 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 não... Ai! Vamos lá, vampir. Agora é a hora de colocar um fim. O que você quer que eu escreva? Escreva para os aventureiros irem embora da cidade e nunca mais voltarem. E depois que eles saírem da cidade, nós vamos poder invadir com tudo. Sim! Oh, oh! Pandinha? Sim? Temos um problema. Problema? Que problema, vampir? A tinta da caneta acabou. Vá buscar outra, seu inútil! É pra já, pandinha! Anda, vampir! Desculpa! Onde eu vou encontrar uma caneta por aqui? A Pandora nem estuda! Esse diário é meu! O que você tá fazendo, garota? Me devolve esse diário! Esse diário tava reservado pra mim! Mas a Pandora comprou, então agora é dela! Ah, é? Então esse diário não vai ser nem meu e nem dela! O que você quer dizer com isso? Você vai ver! A Pandora vai acabar com a gente! Ah! Eu sou a princesa malva! A princesa mais malvada do mundo! Ai! Ai, minha cabeça! O que que aconteceu? Ai, não sei! Ai, meu braço tá doendo! Nossa! Por que será? Ai! Ai! Vitória, você puxou o meu cabelo? É! É! Eu não sei o que que deu em mim! Ai, cadê o vampir? Cadê o vampir? Pandinha? Deu ruim! Eu percebi! O efeito do diário mágico acabou! A princesa malva jogou ele dentro do caldeirão fervendo! Ela destruiu o meu diário mágico! Sim! Eu vou contar tudo para o tubarão papão! A filha dele destruiu os nossos planos! E nós estávamos quase derrotando os aventureiros! Vem vampir! Vitória, você pode devolver o meu cabelo? E aí, pessoal! Eu tive um sonho estranho... Que sonho? É meio constrangedor. Eu sonhei que eu era uma galinha. Não estou entendendo o motivo da graça. Ainda bem que foi só um sonho. Para de rir de mim. Bem, pessoal, vamos voltar para a nossa base secreta. Lucas Neto Mamãe. Lucas Neto Mamãe. Lucas Neto Mamãe. O mudadá. Eu sou o Aventurelo Azul. E eu tenho uma colagem. Você assistiu a Lucas Tum. Agora se inscreva no canal Lucas Tum. E mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. Togar o seu sur. Tovemos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti